Essa questão nova exige de mim um pouco de talento, porque eu tenho de garantir que eu não fico na frente, mas vou tentar continuar aqui presente na aula. Ou não, vou fazer logo isso e sair para garantir que eu não atrapalhe. Vamos lá. Acerca de circuitos elétricos e magnéticos, julgue os itens a seguir. A relutância é a propriedade de oposição à criação de fluxo magnético. Vamos lá. Você tem um núcleo magnético. Vou representá-lo aqui em 3D mesmo. Mal feito esse aqui, né? Vai ser mal feito mesmo. Você vai conseguir perceber que tem um núcleo em 3D. Tem um núcleo. E esse núcleo é utilizado com bobinas, né? Nesse caso aqui, a gente acabou de fazer uma indutância. Ou indutor, melhor dizendo, indutância é o conceito. Indutor é o próprio dispositivo. A gente vai aplicar uma tensão. Vou botar aqui como sendo um fasor, porque a tensão vai ser alternada, né? A gente não vai usar a tensão contínua, porque não tem sentido. Temo de corrente alternada. Para cá, para você ficar tudo. E vai surgir, portanto, um fluxo magnético dentro desse núcleo magnético, representado dessa forma. Aqui tem um erro conceitual, que é indicar para o fluxo magnético um sentido. Porque fluxo é uma desescalar, mas não quero ficar discutindo detalhes a respeito disso. Aqui tem uma área da seção transversal. Uma área A. Você faz um corte reto aqui neste núcleo. O que a gente chama de relutância depende do comprimento médio, que a gente usa como referência. Isso aqui é o comprimento médio, o comprimento que a gente pega no meio. L. Sobre a permeabilidade magnética sobre a área. Se você pega esse símbolo aqui, essa simbologia, você vai lembrar muito de resistência, né? Porque resistência é comprimento. Aqui embaixo a gente coloca a condutância. E aqui é a área. Você percebe que são coisas bem parecidas. O R da relutância é um R bem estiloso, é diferente. E a gente representa a relutância com a mesma simbologia da resistência. Aqui você tem a relutância. Aqui o fluxo é de fluxo magnético, não é de fluxo de portadores de carga, como é na resistência, que é corrente elétrica. E a fonte de alimentação é uma fonte de força magnetomotriz, N vezes I. Aqui você tem uma certa quantidade N de espiras. E aqui circula uma corrente I, não é isso? Então, o que a gente coloca é N vezes I. Eu vou colocar aqui assim, para manter a coerência na simbologia. Aqui eu vou colocar um V minuto, só para manter a coerência na simbologia. Aplicou a tensão V. Então, você aplica uma certa corrente, uma certa quantidade de espiras, surge fluxo magnético. E a relutância representa exatamente a oposição, a criação desse fluxo magnético. Da mesma forma que a resistência representa a oposição à passagem de cargas elétricas ou à passagem de corrente. O que você tem que ter em mente também é que resistência representa a dissipação de energia. E relutância tem a ver com acúmulo de energia no campo magnético, não é perda. Então, a relutância não representa a perda nesse dispositivo aqui, não. Ela representa o acúmulo de energia magnética no campo magnético, até o contrário, não é? Mas, sem muitos detalhes, para você lembrar da associação entre resistência e relutância. Lembrando que relutância não representa perdas no material magnético. Tendo em mente isso, o que ele falou aqui? A relutância é a propriedade de oposição à criação do fluxo magnético. Então, isso está correto. A associação com a resistência aqui deve ser feita por você. A curva de esterese é um gráfico importante de magnetização que relaciona, no plano cartesiano, resistência em ohms e campo magnético em ampere por metro. Olhe. Eu despaço. Só que eu não tenho, vou criar uma página aqui. A curva de esterese, ela representa a característica magnética do material, mas ela é feita quase nos valores de h, em ampere por metro. Isso aqui é o vetor intensidade de campo magnético, o módulo dele, né? Campo magnético magnético, e aqui, em weber por metro quadrado, ou em tesla, isso aqui é o vetor, o módulo do vetor nesse caso, né? É vetor densidade de fluxo magnético, quase não sai, ó. Densidade de fluxo, também chamado de vetor indução, indução magnética. É o nome mais antigo, mas, de vez em quando, aparece, em especial, com o curso de indução magnética. Tem muito professor antigo fazendo as provas. A curva aqui não ficou perfeita, mas essa aqui é a característica da esterese. Daqui a pouco a gente discute mais sobre esterese, porque eu acho que ela vai aparecer em outra questão, de forma mais até sofisticada. Então, a esterese, a curva esterese, não tem nada a ver com resistência na jogada. Isso aqui está errado. Uma fonte dependente ou controlada possui, no circuito ao qual está acoplada, uma corrente ou tensão que determina suas características. A ideia de você ter uma fonte dependente ou controlada é exatamente que uma tensão ocorrente em outro lugar influencie no seu próprio valor. A gente chama de, por exemplo, fonte de corrente controlada... Vou colocar um circuito aqui, ó. Observe esse aqui, ó. Mais ou menos 10 volts. Colocar valores numéricos. Aqui, 10 ohms. Aqui, 6 ohms. E aqui, 2U. E aqui, a tensão U. Pronto. Isso aqui é uma fonte de corrente controlada por tensão. Significa dizer que o valor da corrente depende da tensão em outro elemento. Assim como a gente poderia ter uma fonte de corrente controlada por corrente. Poderia ser 2U. E U, em vez de ser a tensão, U poderia ser, por exemplo, a corrente aqui circulando. Corrente U. Então, seria a fonte de corrente controlada por corrente. Da mesma forma, a gente tem fonte de tensão controlada por corrente ou controlada por tensão. Então, vamos reler o texto aqui. Aqui, uma fonte dependente ou controlada possui, no circuito ao qual está acoplada, uma corrente ou tensão que determina suas características. Verdadeiro. Isso aqui é correto. O curto-circuito e o circuito aberto entre espiras são prováveis defeitos indutores e resultam de sobreaquecimento, envelhecimento ou corrente excessiva. Aqui a gente pode ver pela própria ilustração de um indutor. Tem um núcleo e tem uma bobina. Então, é um indutor. O curto-circuito se daria quando você tem esses fios aqui próximos e perder o isolamento. Então, um fio toca no outro. Se um fio toca no outro, você tem um curto-circuito e você tem tensões diferentes entre eles. Outra forma de acontecer o problema é ter o circuito aberto. Significa dizer que o condutor se rompe. E isso pode acontecer efetivamente se você tiver sobreaquecimento, envelhecimento, porque no fim das contas o equipamento resseca, e o equipamento sofre danos de características próprias do próprio envelhecimento, em especial o ressecamento do próprio isolamento, ou corrente excessiva, que pode causar sobreaquecimento. Se a corrente é excessiva, sobreaquece o próprio condutor. Então, sim, são dois possíveis problemas que podem surgir em indutores devido a esses outros problemas aqui. Outro circuito, circuito aberto, pode surgir devido aos outros problemas. Então, isso aqui está certo. Na aplicação do teorema de Tvenan a circuitos de corrente alternada sinoidais, a resistência é substituída por uma impedância, resultando em um circuito em uma fonte em série com a impedância. No teorema de Tvenan, o que de fato você tem é um circuito complexo qualquer, pode ser aqui mesmo, que pode ser simplificado por uma fonte de tensão, que a gente chama de tensão de Tvenan, e uma impedância em série. Que a gente chama de impedância de Tvenan. Então, ele fala que na aplicação do teorema de Tvenan a circuito de corrente alternada, a resistência é substituída por uma impedância, está aqui, resultando em um circuito que tem uma fonte, que é a fonte de tensão de Tvenan, em série com a impedância. Isso aqui está correto. A marcação que eu encontrei foi de questão anulada. E o motivo também é justo, porque ele fala que na aplicação do teorema de Tvenan, a circuito de corrente alternada, a resistência é substituída por uma impedância. E, na verdade, faltou no texto dizer o seguinte, que em comparação ao circuito em corrente contínua, a resistência é substituída por uma impedância. Então, o texto está impreciso. Imagino que alguém tenha questionado a imprecisão do texto, porque o texto não faz a comparação com o circuito em corrente contínua. Então, aqui foi subentendido a nossa parte dizer que, no circuito de corrente alternada, quando comparado ao circuito de corrente contínua, a resistência é substituída por uma impedância. Mas isso aqui é de nosso conhecimento. Não está explícito no texto a comparação com o circuito de corrente contínua. Então, isso aqui eu encontrei como sendo anulada. Aqui, a ressonância é uma condição estabelecida pela seletividade e largura de banda em um circuito paralelo do tipo LC. Olha, a ressonância é quando você tem o valor da reatância indutiva igual à reatância capacitiva, de tal forma que elas se anulam. Daqui a pouco, eu vou colocar um videozinho aqui para você ver a comparação entre elas. Ou mais uma questão tratando de frequência de ressonância. Só que ele falou uma coisa aqui que não tem nada a ver. é estabelecida pela seletividade. E é até confuso justificar por que não é pela seletividade, porque a palavra surge de forma confusa. Quando a gente trata de seletividade, por exemplo, em sistemas de potência, a gente está querendo tratar a respeito de que dispositivo de proteção deve abrir antes do outro. Então, tem que haver seletividade, no sentido de a gente saber selecionar qual dos dois vai abrir no momento adequado. A largura de banda até tem algum sentido, porque no final das contas é uma faixa de atuação de um circuito. Um circuito tem uma faixa de frequência que talvez dependa da própria fonte, mas a seletividade é algo que não tem o menor sentido. Note, eu estou com dificuldade de justificar por que está errado pelo fato de ser absurdo. Seletividade é uma palavra que não cabe. O fato de um equipamento ou disjuntor abrir antes ou depois não faz diferença em relação à ressonância. Não faz em tese, porque na prática, a depender de como você abre um disjuntor no circuito, pode ser que você crie ressonância porque ele muda a sua configuração. Mas não é o que está sendo dito aqui. Então, da forma como está aqui, isso aqui está errado, porque parece não ter sentido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL